A febre amarela é uma doença infecciosa aguda causada por um vírus que se mantém naturalmente entre mosquitos infectados e os macacos em ambiente silvestre. Por não existir vacina específica para estes animais, eles acabam adoecendo, porém, eles não transmitem a doença diretamente para o ser humano. É importante que, ao observar um macaco morto ou doente, avise imediatamente a vigilância epidemiológica do seu município. Somente através dessa informação conseguiremos evitar que a doença atinja as pessoas e se aproxime dos centros urbanos.